O que é nosso? É nosso! Camama de um! Só sucesso! Era Soto e eu Nossos dois vivem uma história De Julieta e Romeu Pra tudo acabar assim Hoje quero te sentir Amor e volta pra mim Minha vida não tem graça Hoje eu vivo com lembrança Dos teus abraço Volta pra mim Minha vida é meu tudo Minha luz no escuro Volta pra mim Quero te sentir Minha vida é meu tudo Minha luz no escuro Volta pra mim Quando tu nos desce aqui Minha vida fica sem rumo E sem caminho pra seguir Hoje eu quero olhar pra ti Veja como estou a sofrer sem ti A luz brilha A luz brilhava mais Se você estava aqui Mesmo que eu posso fazer Mesmo que eu posso fazer Pra te convencer A ficar aqui A ficar aqui Em perdo de mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Quero te sentir Quero te sentir Quero te sentir Que a ficar aqui É nosso É nosso Da memória Minha luz no escuro Volta pra mim 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 Deixa a música